O homem foi preso, presta atenção nessa história, tem imagem aí, me dá a imagem aqui na tela do povo aqui ó, o homem foi preso na manhã de hoje após uma perseguição, olha aí ó, a perseguição terminou após um acidente nas proximidades do girador que dá acesso à Praia do Sol, olha a muagem aí ó, aqui na capital. De acordo com a polícia, o acusado havia roubado um carro de um motorista de transporte aplicativo lá em Mangabeira. Ele ainda tentou fugir das viaturas, mas acabou batendo na proteção de um prédio em construção. Ele foi encaminhado até a delegacia de roubos e furtos de veículos. Rapaz, o cabo é, porque esse país, eu vou dizer uma coisa pra você, volta pra mim aqui e deixa aqui ó. Num país decente, um cabo desse roubou o carro de um trabalhador, paga a família, bateu o carro do trabalhador, quem é que vai pagar o prejuízo agora? Me diz aí. Quem é que paga o prejuízo aí? Era pra ele só, não, você agora vai pagar o carrinho do trabalhador, vai pagar. Nem que seja, né, vai ter que pagar, olha aí ó. O prejuízo fica pra quem? Ô Jesus, vamos mudar de espírito, vamos falar de esporte? Vamos? É. É. É.